Eu sei que nunca vai me ouvir As palavras tendem a sair Perdoe não cansar Eu sei que fé é diversão Sempre está perdendo a razão Pra te trazer a vida inteira Você vai ver se ver com o brilho de um cigarro Se eu não cair, eu não vou te ajudar Você vai me receber em que eu tô em que vem Eu sei que nunca vai me ouvir Nenhum peito eu não consigo Se eu não cair, eu não vou te ajudar Amém. 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 Valeu, galera. Obrigada, Giúrica, pelo convite. Um beijão a todos. Valeu. Obrigada por estar aqui. Obrigada.